4 dicas para um sexo prazeroso no pós-parto Gente, nós sabemos que depois que a mulher ganha neném Ela precisa de um tempo de descanso Até para que esse útero se recupere totalmente, né? Então mesmo assim, quando ela volta a ter as relações sexuais Pode ser que ela encontre alguns percaus Pode ser que ela não consiga ainda adaptar Ela não consiga voltar o que era antes Então, minha flor, não se preocupe Eu vou trazer 4 dicas aqui pra você, ó Pra você tirar de letra isso daí Tá bom, minha flor? Antes disso, minha querida, se inscreva aí no meu canal, tá? E vai aí, aperta o sininho pra você ficar por dentro de tudo que acontece aí, tá? E outra dica pra vocês, gente Eu tenho agora um canal no Telegram totalmente gratuito E cheinho de conteúdo exclusivo lá pra vocês Então, clica nesse link aí e faça parte do meu canal no Telegram Meninas, antes de eu trazer essas 4 dicas aí pra vocês Eu quero falar só pra tirar, assim, dúvidas, né? Depois que a mulher ganha o bebezinho Ela tem que ficar aí num resguardo, claro que vocês sabem De 40 a 60 dias Para que esse útero se recupere totalmente Sem ter nenhuma relação sexual Depois dessa pausa, o casal pode encontrar alguns desafios no caminho Quando a mulher está amamentando O hormônio da prolactina, que é de produzir o leite, sobe E a testosterona vai diminuir Com isso, a lubrificação diminui e a penetração pode se tornar dolorida Já que ela não está tendo nenhum hormônio Que estimule a excitação do seu corpo Outra coisa também As noites mal dormidas com o neném O cansaço físico, o cansaço mental Faz com que ela fique sobrecarregada Impedindo o seu relaxamento Então, gente, pensando em tudo isso aí que eu falei pra vocês Eu vou falar pra vocês agora O que que pode te ajudar nesse período Bora lá? Primeira dica aí, meninas Privacidade Gente, a privacidade é muito importante, tá? O que que acontece? É muito interessante que o bebê já tem o quartinho dele Normalmente quando a mulher está grávida, gestante ali Que ela começa a preparar o enxobal Já é importante você preparar o quarto do bebê Desde que ele nascer, você já tem que acostumar Por quê? Você precisa ter sua privacidade Você precisa estar numa cama Somente você ou parceiro E a criança não pode estar nesse quarto Pra você não ficar constrangida Pra você ficar totalmente relaxada Na hora de você namorar Segunda dica aí, minha flor Não tenha preconceito com os lubrificantes Gente, como eu já falei pra vocês A vagina da mulher fica um pouco seca É secada porque ela não vai lubrificar mesmo Cadê o hormônio que estimula isso? Tá em baixa produção Porque a prolactina tá em alta Né? O corpo agora quer saber de cuidar do bebê De amamentar Então é o leite que é importante Só que você vai namorar, minha flor Porque daqui a pouco Vamos pensar o seguinte O seu parceiro não tá de resguardo, né? Quem tá é você Então já passou os seus 40 dias 45 dias O parceiro já tá aí, ó Subindo nas paredes E agora, minha flor Você tá um pouco seca, né? Então não tenha preconceito Porque há essas mudanças hormonais Mesmo Mas isso é só por enquanto Então usa um lubrificante Dê preferência aos lubrificantes A base de água Que não vai te causar nenhuma irritação Nenhuma infecção Nenhum problema, certo? Terceira dica, hein, minha flor O sexo não é só penetração, né? E o que vocês podem fazer de diferente? Gente, cadê a criatividade? Pode trazer um brinquedinho erótico O seu parceiro pode fazer um sexo oral em você Você pode fazer uma masturbação nele Já que talvez você ainda não pode Ter essa penetração Mas você não vai deixar o seu parceiro A ver navios, né? Então você também pode fazer um sexo oral nele Pode fazer uma massagem Pode fazer uma masturbação Gente, um beijo na boca No pescoço, nas costas Cria criatividade Então não precisa ser aquele sexo papai e mamãe Aquele sexo só tem penetração Não Vamos explorar outras áreas aí Porque você continua tendo aí A necessidade desse orgasmo E o seu parceiro também Quarta e última dica aí pra vocês Meninas Aposte em posições mais favoráveis Aquela posição que é mais confortável pra você Onde você consegue apoiar os braços Apoiar as pernas Você que vai escolher qual que é a sua posição Porque às vezes uma posição que é confortável pra mim Não é confortável pra você, né? Então quer dizer o que? Relaxar Achar uma posição confortável Já pode ter uma relação sexual Talvez ainda Um pouquinho de penetração É você que vai saber no seu tempo Importante, minha flor É você passar esse momento aí Que o seu útero precisa voltar ao normal Precisa restabelecer Tá? E pensando que tem outras formas aí De você dar prazer pro seu parceiro Porque como eu já disse antes, gente Nós estamos de resguardo Mas os homens não estão de resguardo, né? Então não tem jeito O desejo deles continua E a gente precisa também Ter esse olhar pro nosso parceiro Então, minha flor Conclusão de tudo que eu falei pra vocês Cuidado Respeite o limite do seu corpo É interessante ter aquele bom diálogo com o parceiro Pra que ele entenda esse momento seu Não ultrapassar os limites Porque você sabe até onde que você pode ir aí Afinal de contas É você que tá sentindo dor É você que tá de resguardo Você sabe o que que dá pra fazer Tá? O que não pode é não respeitar os limites Maltratar esse corpo E conversar com o parceiro Acima de tudo Diálogo Porque às vezes as meninas Elas não sabem Elas não tem ideia Do que que tá acontecendo aí Nesse organismo Tá certo, meninas? Se vocês seguirem tudo Essas dicas aí Que eu falei pra vocês Vocês vão retomar Uma vida sexual Muito bem Tá? E agora Eu tenho mais outra dica Última Aqui pra você Que é agora Melhorar esse desejo Que de repente Você não tá sentindo Porque não tem o hormônio Que tá produzindo Que seria a testosterona Né? O estrogênio Essa produção Então Vem promover O seu desejo sexual A sua vontade Já fazendo o exercício Do aperto e solta Tá? Vânia Quanto tempo eu posso começar A fazer o aperto e solta? Minha flor Você está confortável Com a sua vagina Começou a fazer o exercício Não sentiu nenhum desconforto Não sentiu nenhuma dor Tirou os pontos Tá tudo certo? Pode começar a fazer Não tem problema nenhum Porque o pompoarismo Essa técnica do aperto e solta Ela é muito boa Até para o pós-parto Tá? Então aperto e solta Aperto e solta Aperto e solta Você vai ver Que o seu desejo sexual Vai voltar aí Gradualmente Tá bom? Eu vou deixar essa aula Totalmente gratuita Aqui pra você Tá? Só você clicar nesse link Pra você ter acesso Tá bom, minha flor? Um beijo pra vocês E até nosso próximo encontro Tchau